Fernando Haddad, que será ministro da Fazenda, anunciou mais duas integrantes da equipe. Tatiana Rosito, diplomata de carreira, será secretária de assuntos internacionais. Já Fernanda Santiago é procuradora da Fazenda Nacional e assume a assessoria jurídica do Ministério da Fazenda. Ambas foram recomendadas, inclusive, pelas próprias carreiras. Nós consultamos as áreas afeitas às funções que elas vão exercer, porque essas duas funções são muito próximas a mim e exigem uma interface muito grande, inclusive, com outros ministérios. No caso da Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, a assessoria do próprio presidente Lula, com o Celso Amorim, o Itamaraty, o Ministério do Planejamento, que tem também a área de assuntos internacionais, essas áreas têm que estar muito integradas em função da agenda externa do presidente Lula. A mesma coisa vale para Fernanda, que vai ter interface muito grande, e não apenas com as áreas internas da fazenda, todas elas com questões jurídicas importantes, Receita, Tesouro, PGFN, mas também com outros ministérios que compõem a área jurídica do governo.